CAPÍTULO XIII DO CENTRO DE ESTUDOS Artigo 61 ao Centro de Estudos tem por objetivo o aprimoramento e a difusão cultural de todos os desembargadores do Tribunal, quanto a temas pertinentes às finalidades e competências da Corte. § 1º O Centro de Estudos será dirigido por um órgão executivo composto por um oito coordenador e quatro coordenadores adjuntos, eleitos pelo órgão especial, das áreas de direito público, privado, família e criminal. § 2º Mediante resolução do órgão especial serão regradas a organização, direção e funcionamento do Centro de Estudos. OBS. Resolução nº 03-98, de 12 de 11 de 98, que cria o Centro de Estudos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Artigo 1º O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o órgão constituído por todos os seus desembargadores, nos termos do artigo 3º, primeira parte, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Artigo 2º O Centro de Estudos tem por objetivo realizar estudos, seminários, painéis, encontros, palestras e pesquisas visando o aprimoramento e a difusão cultural de todos os desembargadores do tribunal, quanto a temas pertinentes às finalidades e competência da Corte. Artigo 3º O Centro de Estudos será dirigido por um órgão executivo composto por um oito coordenador e quatro coordenadores adjuntos, eleitos pelo órgão especial, das áreas de direito público, privado, família e criminal. Parágrafo único. O coordenador designará o secretário executivo dentro dos adjuntos. Artigo 4º O mandato dos membros do órgão executivo é pelo prazo de dois anos, permitida uma reeleição. Artigo 5º Compete ao coordenador. Inciso 1º Representar o Centro de Estudos e delegar atribuições. Inciso 2º Convocar, dirigir e supervisionar o Centro de Estudos. Inciso 3º Encaminhar e submeter ao órgão especial do tribunal, 30 dias após o término de seu mandato, o relatório das atividades do Centro de Estudos e respectiva prestação de contas. Artigo 6º Compete aos coordenadores adjuntos. Inciso 1º Substituir ou suceder o coordenador nos impedimentos e vacância. Inciso 2º Participar das reuniões e colaborar com as atividades do Centro de Estudos. Artigo 7º Compete ao secretário executivo. Inciso 1º Exercer todas as atividades inerentes à secretaria. Inciso 2º Proceder, com apoio administrativo, aos atos de divulgação sobre todas as atividades do Centro de Estudos. Artigo 8º A presidência do Tribunal de Justiça, prestará apoio no pertinente aos recursos humanos e materiais para funcionamento do Centro de Estudos. Artigo 9º A primeira eleição dos membros do órgão executivo será realizada mediante convocação da Presidência do Tribunal de Justiça. Artigo 9º A primeira eleição dos membros do Centro de Estudos. Artigo 9º A primeira eleição dos membros do Centro de Estudos. Artigo 9º A primeira eleição dos membros do Centro de Estudos. A CIDADE NO BRASIL